Hoje nós vamos testar 10 mitos de Minecraft. Eu acho que talvez você não saiba a resposta de todos e está enganado. Então vem, embarca nessa aventura comigo e é lógico, não se esqueça de deixar aquele like, já se inscrever aqui no canal e lembra, para você ter um Dior Atamil é só com o vídeo do Dio todo dia às 9 e às 18 horas, agora também no mês de junho. Será que a gente sabe todos os mitos do Minecraft? Será que é verdade? Será que é mentira? Agora sim, vamos começar. O primeiro mito é o seguinte, se você tiver com uma esponja molhada, vamos colocar ela aqui. Maravilha, nós temos agora uma esponja molhada. E você quiser secá-la na fornalha, se você colocar a esponja molhada em cima, vamos retirar você e você daqui e colocar aqui o balde vazio embaixo, você vai conseguir a esponja normal. Não, infelizmente não. Será que isso funciona no Java? Cheguei no Java, vamos colocar aqui e agora esponja úmida e um balde normal. Ah, não funciona mais, cara. Eu achei que funcionava. Mas você pode secar ela utilizando aqui um balde com lava. Então, esse mito, ele é parte verdade e parte mentira. Você pode utilizar lava, mas o balde normal não funciona mais. E o mais engraçado é que você tem um balde de água depois que você usa aqui uma esponja úmida. Isso é muito bizarro. Se você colocar a lâmpada do Andy na porta da sua casa, os mobs não entram. Será? Estou aqui com elas, então vamos quebrar esse bloco aqui, aqui e aqui. Vou colocar um outro aqui e vou colocar aqui, ó, do lado. Eu vou conseguir passar? Não, mas se eu colocar, por exemplo, vou abrir essa porta aqui e outra assim, eu vou conseguir passar aqui no meio. E, teoricamente, os mobs não vão conseguir. Então, deixa eu quebrar todos esses itens aqui. Maravilha. Agora a gente tem uma porta utilizando 100% esse esquema. Beleza. Vamos estrear nossa porta aqui, então. Consegui passar no meio. Vamos ver se a gente atrai esse creeperzinho aqui. Aê, agora sim. Vem cá, bebê. Vem cá. Vamos ver. Será que isso aqui vai... Uh, já tem umas costinhas aqui, hein. Já tem umas costinhas, ó. Vamos ver se o creeper vai conseguir. Pior que se o creeper conseguir, vai ser bem pá. Beleza. Vamos lá. Ele tá quase chegando. E consegui entrar. Conseguimos entrar. Vamos ver se o creeper vai conseguir. Ele conseguiu. Cara, esse mito não é verdade. É mentira. Não funciona. Pelo menos aqui no Minecraft Bedrock não funciona. Pode ser que no Java sim. Estamos aqui no Java. Vamos ver. Olha só, cara. E no Java isso aqui funciona, cara. Tô aqui de sobrevivência e o mob não entra, cara. Isso é muito roubado, muito roubado. Dá pra ficar aqui, ó. Dá pra dar um riduzinho. Ai. Peraí. Vamos ver se a gente consegue empurrar ele aí embaixo. Ai, meu Deus. Nossa. Quase que dá ruim. Du. Mas a gente consegue entrar e sair aqui na nossa casa de boa, cara. Nossa, estraguei a casa da Nigaia. Ai, meu Deus. Aldeões conseguem dormir no Nether sem explodir a cama. Será que isso é verdade? Estamos no Nether. Está a noite. E olha só isso aqui. Vamos ver se vai funcionar. Se esse aldeão vai linkar com aquela cama ali. Linkou. E se tudo der certo, ele entrou na cama. Agora, se eu tentar dormir... Tadinho, cara. Ele morreu. Pinado. O aldeãozinho que comprovou que esse mito é, na verdade, realidade. O próximo mito é, se a gente colocar uma areia em cima de uma dinamite embaixo d'água, ela gera dano nos blocos. Será? Vamos ver se ela realmente vai quebrar os blocos aqui. Vamos fazer um teste. Aqui tem vidro. Lá embaixo tem a base do KB. Então, se a gente colocar isso aqui e isso aqui, vai ativar a dinamite. E, se tudo for normal, não vai quebrar nenhum bloco. Beleza. Só explodir os peixes aqui. Agora, se a gente colocar isso aqui, isso aqui e isso aqui, vamos ver o que vai acontecer. Cara, quebrou realmente os blocos. Cara, a gente entrou na casa do KB, velho. Aí, KB, foi mal, cara. Foi mal. Achei que isso aqui era mito, mas, pelo visto, é realidade. Mas, antes de continuar esse vídeo, você quer participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp? Ter acesso aos realms do Dio? E, ainda, acesso antecipado a todas as texturas e addons que estamos criando para Minecraft Bedrock aqui no canal? E, é claro, participar maravilhosamente da nossa comunidade lá no Discord? Aqui embaixo do vídeo tem um botão chamado Vire Membro. Aperto nele e tem algumas opções para vocês poderem ajudar o canal e ter acesso. a essas coisas que eu falei. Quem puder dar uma força vai ser muito bom, porque, assim, a gente vai conseguir desenvolver alguns projetos malucos que nós estamos pensando aqui, que a gente precisa de uma graninha para poder trazer mais pessoas, aumentar a qualidade do canal e fazer coisas muito interessantes que nós estamos criando. Mas, eu ainda não posso falar para vocês. Agora sim, bora lá para o vídeo. E, já que a gente está com a dinamite na mão, o próximo mito é o seguinte. A dinamite explode embaixo e em cima. Então, vamos fazer um teste aqui colocando. Beleza? Ela ali. E o cristal duende, ele só explode em cima. Para isso, a gente vai precisar de uma obsidiana maravilhosa aqui. Beleza? Então, vamos colocar ela aqui embaixo também, assim, ó. E, se tudo der certo, ele vai explodir só a parte de cima e esse aqui vai explodir a de cima e a de baixo. Então, vamos explodir ali e vamos ver. Beleza? Realmente explodiu em cima e embaixo. E, agora, esse aqui. Olha, cara. Pelo menos no Minecraft Bedrock, ele explode em cima e embaixo. Então, no Minecraft Bedrock, pelo menos, parece que isso não funciona. Então, é realmente um mito que o cristal duende explode só em cima. Pessoal do Java, comenta aqui embaixo se isso funciona aí para vocês. O próximo mito é que o bloco de mel consegue fazer com que os mobs não pulem. Ou seja, que eles fiquem presos em um cercado. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar alguns blocos de mel aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir um buraco aqui e aqui embaixo a gente vai colocar o bloco de mel. Se tudo der certo, as galinhas vão cair aqui dentro e não vão sair mais. Beleza? Está tudo certinho ali. Vamos spawnar umas galinhas aqui. E, agora, vamos chamar elas. Vamos colocá-las aqui no buraco. E, vamos ver. Cara, se fosse a gente, a gente não conseguiria pular também. Para isso, a gente precisaria de um barquinho próximo aqui. É só pular no barco e depois ir embora. E os animais realmente ficam presos ao mel. E, infelizmente, não tem como pular, cara. Nem se você correr, tem como, cara. É, isso aqui é uma ótima forma, né? Se você não tiver cerca aí, colocar os blocos de mel no chão. Dizem que chover na lava vira obsidian. Eu acho que não, hein? Será? Não, eu acho que isso é mito. Não é possível. Bom, já mudei o modo de jogo aqui, ó. Para a chuva. Está chovendo. Ali tem lava. E, como vocês estão vendo, cara, não está formando nenhum obsidiano, ó. Vou quebrar esse bloco aqui de cima. É, cara, isso não fazia sentido, cara. Imagina. Ia ser muito fácil ter muito obsidiana se fosse fácil assim. Esse realmente é um mito. O próximo mito é... Raposa, podem utilizar alguns itens no Minecraft. Será? Vamos spawnar uma raposa aqui e vamos fazer o seguinte. Vamos jogar um totem da imortalidade para ela e ver se ela vai conseguir pegar. Espera aí. Esperar ela aqui, porque ela é meio... Ih, vai pular. Agora ela está presa aqui em cima. Não vai ter problema, não. Toma aí. Beleza. Ela pegou o item. Pelo visto, ela pegou o item. E agora, se eu tentar matar ela, ela vai utilizar aquele item. Olha, ela utilizou. Vocês ouviram o barulho, cara? E se eu jogar aqui, ó, a fruta do couro... Ih, ela está comendo. Está comendo. Ah, não. Ela está comendo. Vou tirar essas galinhas daqui. Começa o trem. Começa o trem e pega a minha fruta do couro. Pronto. Tranquilo. Ajudei ela a sair dali. Aham, ajudei. Beleza. Agora a gente vai... Vamos ver se ela vai comer o item. Será que ela vai... Ela transportar com a fruta do couro? E temos uma raposa comendo uma fruta do couro enquanto dorme. Aí, está comendo. Nossa, ela transportou, cara. Para cima da árvore. Que viagem, cara. Isso aqui é muito legal. Eu não sabia que ela comia a fruta do couro, não. Então, esse é 100% real. No Minecraft Bedrock, é possível utilizar o cacto como escada sem tomar nenhum dano. Será? Maravilha. Fizemos aqui nossa torre de cacto. Vamos ver se esse negócio aqui realmente funciona. Eu já fiz aqui uma plataforma bonitinha para mim. Vou mudar o meu modo de jogo. E agora é o seguinte. Será que isso aqui funciona? Eu ouvi que isso era um bug que tinha vezes que funcionava, mas tinha vezes que não funcionava também. A gente tem que pular para ficar bem perto aqui. Realmente isso aqui funciona, cara. Então, esse bug realmente está 100% funcional. E, felizmente, só funciona no Minecraft Bedrock. Ou, infelizmente, né? Para quem joga no Java. Dizem que se você estiver segurando uma pérola e jogar ela antes de entrar no Nether ou no End, você vai ser teletransportado de novo para o mundo normal. Será verdade? Eu duvido. Ó, estou aqui com uma pérola do End e eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou quebrar minha casa aqui um pouquinho. Pode ficar tranquilo que esse é o mapa de backup. E eu vou, ó, jogar minha pérola. O que acontece se eu jogar pérola lá? Ela entra no portal e não acontece nada. Mas vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou jogar minha pérola para lá e vou entrar no portal. E vamos ver o que vai acontecer, hein. Joguei minha pérola, entrei no portal. É, galera. Pelo visto, não acontece nada, não. Será que acontece no End? Bora lá dar uma olhada, né? Beleza, ó. Já estamos aqui na Stronghold. Vamos entrar desse lado. E, cara, eu acho que... Vamos dar uma quebradinha aqui só para dar uma garantida, né? Que a pérola vai passar aqui bem longe. Agora sim, vamos lá para o outro lado e vamos fazer o teste. Porque eu acho que esse negócio não vai funcionar não, cara. Vamos lá, joguei aí. É, cara. Realmente esse negócio não funciona. Isso realmente é um mito. Se você jogar pérola e entrar no portal, independente se a pérola vai cair lá ou não, se eu não sei o que vai acontecer, você ficará na dimensão que você entrou no portal. E já que a gente está no fim, eu vou aproveitar. Essa é a minha deixa, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desses 10 mitos. Comenta aqui embaixo mais mitos e mais curiosidades para a gente testar para ver se realmente funciona aqui no jogo, que eu acho bem legal. Inclusive, não se esqueça de se inscrever, de deixar o like. Lembrando que para você ter um direta meu, é só com o vídeo do Dio, todo dia às 9 e às 18 horas para vocês, beleza? Um beijo, se cuida, até amanhã ou até o próximo vídeo e tchau! Como esse trem? Como esse trem e pega a minha fruta do couro? Ninguém viu. Pronto, tranquilo. Ajudei ela a sair dali. Aham, ajudei. Beleza, agora a gente vai... Vamos ver se ela vai comer o item. Será que ela vai...